O projeto Atélia surgiu de uma iniciativa da programação de arte e mídia do SESC Ribeirão Preto de lançar um espaço de criação e produção colaborativa. Hoje, principalmente, a gente está tentando discutir aqui produção colaborativa de informação. A diretriz é produzir conteúdo interativo. É um conteúdo em que o consumidor, o leitor, ele também opina, ele também intervém e ele também modifica essa informação. O que a gente tinha no antigo paradigma de mídias extremamente compactadas e determinadas no seu ambiente, jornal, revista, televisão, agora com a internet, com as tecnologias digitais, isso convergiu. Isso é importante tanto para os alunos de publicidade e propaganda quanto jornalismo. Eles terem uma interação com áreas ligadas às mídias, às novas tecnologias de comunicação. Na verdade, é uma quebra de paradigmas de que a gente antigamente trabalhava com a grande mídia, então nós éramos os receptores e tínhamos os emissores. E nós não podíamos participar. A gente ouvia a notícia, via o que estava acontecendo, mas não existia questionamento, não existia contraposição. Hoje, com a internet, nós podemos publicar, trabalhar com a mídia, questionando o que a gente recebe de informação e também publicando a nossa própria versão dos fatos. A internet, desde o princípio, tem essa base colaborativa de trocas, de horizontalidade. Trazer essa discussão voltada para o lado ativista, colaborativo, é trazer um novo olhar da internet, para que as pessoas participem mais. Que contribua para a construção de uma sociedade livre, igualitária e que respeite o meio ambiente. Essa vontade de uma produção coletiva e de não ter essa posição do autor como a figura central e unânime, essa coisa já existe e que é uma vontade que está presente. E que a internet vem, talvez, para potencializar essas coisas, facilitar esse acesso e essa produção coletiva. Todo assunto que possa gerar um conhecimento, uma atualização para a gente, hoje é muito importante. Então, vem só agregar mais conhecimento para o nosso curso, para o nosso dia a dia. Antes de você estar dentro de uma redação, a gente tem que seguir aquela linha editorial. Não, na internet é aberta. Você quer dividir uma ideia de movimento social, que é proposto lá através de vídeos, através de textos. Na internet, você pode postar o vídeo, pode postar a sua opinião. Querendo ou não, as mídias sociais são um meio em que a gente pode atuar. E atinge muita gente, porque são veículos de massa. E sabendo trabalhar em cima deles, a gente consegue dirigir muitas pessoas e ter muito retorno. Música 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 Legenda Adriana Zanotto